Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E esse aqui é o baixo da mamãe. Ih, a mamãe ficou linda. Amandinha, olha como eu fiz um desenho lindo. Eu até desenhei a mamãe. Deixa eu só acabar meu desenho pra você ver que o meu marido dá vida inteira. Olha só, irmãs, eu fiz um monte de nenenzinho. Ô, Zuzuba, não fica desenhando o nenenzinho, não. Não fica dando ideia pra mamãe. E eu desenhei vaquinha, eu desenhei cabito e desenhei até o pinguim. O pinguim já vive na água, mas aqui ele tá na minha folha. E o meu desenho, o mais bonito, o mais lindo, o mais desejado, pizza, melancia e também uma coxinha. Ô, gente, ai, já tô enjoada de tanto pintar. Por que a gente não bica de esconde-esconde? Ótima ideia! Partiu, esconde-esconde! Uhul, vamos nos jogar no esconde-esconde! Me espera, Lilo! Uhul, vamos lá, bagulha! E lá vou eu! Gente, alguém me pega que eu não sei andar! Vamos lá, Lilo, você prepara! Ai, que tabaco legal! Adorei, eu também! E agora, quem é que vai ficar no pique-pimelo? Quem vai contar? Quem vai ser a pimela? Ai, me dêem bem, eu vou ser a pimela! Então, vou lá, eu vou começar a contar, hein, meninas! Um, cato, cinco, seis... Ai, depois do seis vem o quê? Aqui, essa dá uma forcinha aí! Depois do seis, qual é o número? Quê? Não tô contando! Ai, é sete, tá bom então! Obrigada, obrigada! Sete, calenta, tinta e cinco, vinte e oito, quarenta e um! Ai, ai, onde eu vou me esconder? Ai, ali, Lilo! Ah, já sei! Ai, ai, já vai caixa! Ih, aqui ela não vai me assar de jeito nenhum! Vou me conter embaixo da mesa, ninguém vai me assar! E vocês não contem pra ela que eu tô aqui não, hein? Silêncio! Silêncio! Vou me conter embaixo da cama que ela não vai me assar! Ei, que ancha, não tá dando pra me ver não, né? Não conta pra ela que eu tô aqui, fica todo mundo quietinho! Ai, meu Deus do céu! E agora que não chovou lugar pra mim? Ótima ideia! Eu vou me esconder ali na caixa! Ih, eu vou ficar aqui quietinha! Prontinho, agora ninguém me acha! Eu vou fechar ali a porta da caixa pra ninguém me ver, tchau! Então já vou eu procurar vocês, hein? Ah, olha só o que eu vejo aqui! Com uma bunda desse tamanho, como é que ela quer conter ali? Ah, eu vou procurar as outras! Aqui só tem uma caixa, vou ver onde elas estão! Mila, eu também já te vi! Se esconder uma versão sua faldinha que brilha do lado de fora! Aham, te peguei, Meljinha! Ah, poxa, se não vale! Amandinha, Lilo, Mel, Jujubinha, Mila! Cadê vocês, meninas? Ah, essas meninas deixaram essa caixa aqui! Eu vou fechar essa caixa pra guardar! Ué, mas eu não achei a Amandinha! Ué! Que barulho é esse, gente? Eu não achei! Olha, que puto barulho! Socorro, socorro! Tem alguém gritando, socorro, se estão cutando? Deixa eu ver se eu curto! Pera aí, fiquem quietinho pra ver se eu curto! Socorro! Tem alguém gritando pro socorro! Gente, eu acho que a Amandinha se escondeu aqui dentro da caixa! Pera aí que eu vou derrubar a caixa pra ver se ela tá aqui mesmo! Vamos confirmar se ela tá! Se é verdade, hein? Vem, caixinha! Vem! Ai! Ih, ela tá ali mesmo! Deixa eu abrir essa caixinha! Ai, tá duvido! Pra caramba, abrir! Amandinha, é você mesmo! É claro que só eu! Quem quer sua caixa? Tá vendo? Só que ancha! Se você brincar e picar e se escondeu em sua caixa, não entra na caixa, hein? Mas você é novo aqui! Não conhece nossa bagunça, babado, confusão e ditalia! Se inscreve no nosso canal que você vai ver muita coisa legal, hein? E dá o meu like, hein? Se você não der meu like, eu vou te botar ali, ó, dentro da caixinha! Beijo! Até o próximo vídeo! Sai da frente, prima Thaís, que eu que vou mexer na geladeira! Eu que vou mexer na geladeira! Não vai porque a geladeira do Fozinha é minha! Foi a Elge e a Ana que trouxeram a geladeira pra mim! Mas a minha tia deixa eu mexer sim, eu vou abrir sim! Eu é que vou pegar o papá que tá aí! Vou se descer de olhura! Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Vamos lá ver o que que tem pra papá hoje, hein? O que será que tem? Ih, tem um monte de coisa gostosa! Deixa eu ver também, deixa eu ver! Sai daí, prima Thaís! Você não vê que a geladeira dela é minha? Minha e das minhas irmãs? Mas eu estou vendo ali a minha comida, ó! Minha tia deixou comida pra mim também! Ai, meu Deus do chacha! A mamãe sempre tão pro chachaco! É, isso é verdade! Esse patinho aqui é meu! E aquele ali é da prima Thaís! Da prima metida! Que ancha! Você já tá aí! Você veio ver quem comer mais! Se sou eu ou sou a prima metida! Se sou eu ou sou a prima metida! Se sou eu ou a prima metida! Quem vocês acham que vai ganhar? Quem vocês acham que vai comer mais rápido! Mas, de pacalamba, de papá! Eu acho que a prima metida não podia comer aqui na minha casa! Porque ela não mora aqui! Ela só é a prima metida! O que vocês acham? Querem vir pra me saber! A prima metida tem que comer aqui em casa? Sim ou não? Vai devendo que eu tô apelando, hein? Ai, essa prima metida tem que ficar vindo aqui em casa e encher o bucho! Já não basta todas as irmãs que eu tenho, mais de caliente irmãs, pra dar comida, leite, chuco, tuculate, tudo que ele gostou! Tem que dividir! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ela vai comer na caixadela! Ela come aí na caixadela! 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 Tá vendo só? A maioria falou que vai comer na caixadela! Mas ela quer comer meu papai! Eu vou pegar o meu prato que a minha tia deixou pra mim! E ninguém vai falar nada, hein? Nem vocês, suas crianças chatas! Poxa! Então eu vou pegar meu patinho, né? Ah! Meu patinho é menor do que da prima metida! Vocês acham isso justo? Ela comendo um pato grande, com muito papá! E eu comer só um cadinho de papá? Claro que não, né? Então vamos lá, né? Já que a mamãe deixou já pouquinho de nada de comida pra mim, vou comer só isso mesmo e ficar com fome! Então agora vamos lá, amandinha! Vamos ver quem é que vai comer mais, hein? É caro que sou eu! Você não sabe que eu sou a Joruda aqui do canal? Ah! Mas isso foi antes de eu chegar, hein? É um, é dois, é um, dois, três, e já! Produção, me ajuda aqui! Oi, mamãe! Eu estou comendo! Snack, por favor! Snack! Snack, por favor! Você é o primeiro, né? Chega, chega, produção! Agora é minha vez, dá pra mim, produção! Oi, mamãe! Snack, por favor! I'm hungry! Snack, por favor! Snack, por favor! Rápido! Rápido, me dá mais papá! Ainda tem papá aqui no chão, pato, hein? Vai, come! Snack, por favor! Ah, ela está gargada! Ela não sabe comer papá grande! Ela só come papá filhinho! Então, fui eu que ganhei! Me dá aqui essa xenolinha, prima Thaís, que eu já resolvo os problemas! Aham, eu consigo comer, quer ver? Ah, comi tudo! Ah, mandinha, eu vou te pegar, hein? É ruim! Você não vai me pegar nem daqui uns 40 anos! Eu vou te pegar agora, que eu mando você comer a minha cenara! Ué, gente! Se ela não queria comer, estava gagada assim, ó! Next time! Ah, lá, lá! Falando, falando! Eu comi, né? Eu vou te pegar, mandinha! Ih, já vinha! Fala rápido! Ei, quem é chave? Você é novo aqui no canal? Se você for novo, não esquece de esquecer! E dá um like! Dá um like! Bendo! Lá vem a prima Thaís, aquela metida, querendo o papá dela! Mas sabe onde está o papá dela? O papá da prima metida junto com o meu! Estão bem aqui, ó! Ó, ó! Na minha pancha! Você aí? Viu minha pancha grande? Meu barrigão? Se você viu, quer ver assim, ó! Eu vi o barrigão da mandinha! Eu vou te pegar, mandinha! Eu vou te pegar, mandinha! Eu vou te pegar, mandinha! Eu vou te pegar! Tchau, tchau.